Então, assim, existe também a possibilidade de quem gosta de pesquisa se dedicar a isso e fazer o doutorado, o mestrado, o que mais tem é gente capacitada para orientar, com certeza, mas existe a possibilidade de quem gosta se dedicar a fazer um mestrado, um doutorado ainda e seguir a carreira acadêmica por lá, talvez. Exato, puxando ali um pouquinho da pesquisa, a gente tem no comecinho do ano um minicurso com o professor Drager, que é um dos grandes nomes da medicina, por exemplo, da síndrome da apnea obstrutiva do sono, e ele monta com a gente um minicurso sobre interpretação de artigos científicos, sobre pesquisa na área da medicina, inclusive às vezes ele traz até um bioestatístico para conversar com a gente, são coisas que muitas vezes acabam ficando para trás, depois da clínica médica em alguns, total. E na cardio, cara, é o que a gente mais faz, é ler artigo, é criticar, sentar o pau, falar que não foi bem, que critério de inclusão, e isso aí a gente tem uma análise crítica muito importante na nossa área. Para, por exemplo, existe muito assédio com novas medicações, por exemplo, IC, todo ano tem uma nova para IC, se você não tem um certo discernimento e saber para qual paciente, para qual perfil de paciente aquela medicação foi usada, para qual perfil de paciente aquela medicação tem indicação, você pode, entre aspas, acabar caindo no assédio da indústria, então acho que é importantíssimo. Perfeito, come bola, tem que ter análise crítica mesmo e fundamentar isso nos estudos.